Esses dias eu falei pra minha sogra, olha, a senhora tem que agir que nem uma pessoa da sua idade. Ela morreu. Credo. Eu vou falar com o tio Pira agora. Fala, tio Pira. Ô, fi, é tio Pira que pira, mas não cai. E se cai, pira. Tu acredita que essa palavra fake se originou no interior de Minas Gerais? É. É, lá a gente usa, assim, por exemplo, pra descrever um cidadão que é muito feio. Como assim? A gente fala, nós, o fulano é fake, dói. Eita. Xinguiling, o que você tem aí sem açúcar e sem gordura? Gualdanapos. Maquita pão nos beijos. E aí, malandrais? Hoje eu quero saudar os preguiçosos. Porque a preguiça é o melhor dos sete pecados. Porque ele nos impede de cometer os outros seis. Abandona, malandro. Viz, mas que ignorância. Fala, João Mentira. Bicho velho, o meu dinheiro é um traidor. Sim, porque sempre que a gente sai junto, eu volto sozinho pra casa. Banana. Daí o guarda me perguntou por que que o meu carro estava sem placas. E eu disse que é porque ele usa cogate total doze. Rimos muito. Alguém aí me consegue uma devogada? Vai te tratar. Ah, a vida é assim mesmo, meu filho. Quando um casarzinho recém-casado ri, todo mundo já sabe do que que estão rindo, não é? Aí, quando um casar com trinta anos de casado ri, todo mundo se pergunta do que será que estão rindo. Vixe! É isso aí, minha gente. Nós temos mais a que dar risada. Por causa que em cada minuto de tristeza, a gente perde sessenta segundos de alegria. Ia-ru-ru-ia-ra-ra. Apoio Cultural Loja 7, a mais barata da cidade. Real Wood Home Store, móveis e colchões. Conexão Texas, o seu programa de música de qualidade na internet. E Rosimbo, em peças, vem que tem. E não adianta loquear. Ia-ru-ru-ia-ra-ra. Ia-ru-ia-ra.